Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontrar Você me olhou e eu olhei em você E com os olhares nós trocámos Quando de repente e quase sem querer Você me beijou e eu beijei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Aí gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Aí gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo La, 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 la Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Com o pacote ficou transformando Fiquei que era apenas fantasia Porque eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ai eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei E iniciei E agora estou tão diferente no teu corpo Ai eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei E iniciei E agora estou tão diferente no teu corpo O where are you? Ou Perando Agraradil 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 La olita Salam Arvei lia Mais um pouco Me entreguei O que iniciei E agora estou Tão diferente do teu corpo Aí eu gostei Me acostumei E até o momento Eu queria mais um pouco Me entreguei O que iniciei E agora estou Tão diferente do teu corpo